Ajuda solicitada, ajuda recebida. Assim foi uma ação realizada entre extensionistas da Emater dos municípios de Maral e Arroio do Meio para ajudar famílias atingidas pelas enchentes. Entenda como foi na reportagem. Uma ação articulada pelas extensionistas da Emater Ascar de Maral, Simone Busnello Durante e de Arroio do Meio, Márcia Santos da Fonseca, possibilitou que 48 famílias atingidas pelos eventos climáticos dos municípios de Arroio do Meio e Travesseiro recebessem doações com itens que estavam necessitando. Nós procuramos incentivar os grupos de mulheres do interior nas doações, nas atividades como confecção de chimias, de meias, mantas, cobertores, doce de leite, bolachas, enfim, todos os grupos do interior. Este grupo da comunidade do Portão abraçou a ideia e passou a produzir semanalmente cobertas, mantinhas, algumas mulheres passaram a produzir doce de leite, bolachas, todas destinadas para a doação. Este trabalho acabou sendo divulgado nas redes sociais, das próprias mulheres também. E a minha colega Márcia Fonseca, lá do municipal de Arroio do Meio, viu as publicações, entrou em contato comigo e pediu se nós tínhamos como destinar para as mulheres assistidas pela EMATER daquele município, a nossa destinação para as mulheres de lá. Em conversa com o grupo de mulheres daqui, as mulheres aceitaram o desafio. Ela nos encaminhou à lista das famílias com as suas necessidades e nós passamos a juntar o que era necessário. Contamos então com o apoio das mulheres da comunidade de Portão, contamos com o apoio de algumas entidades, contamos com arrecadações feitas no município através de diversos doadores e juntamos todas as doações e passamos a produzir esse material identificado e personalizado para cada pessoa, para cada criança, para cada família, de acordo com as necessidades que foram apresentadas pelas famílias daqueles municípios. É uma alegria muito grande, é uma satisfação muito grande estar trabalhando aqui com as nossas assistidas. Isso assim nos trouxe uma satisfação imensa, um sentimento de realização profissional dos objetivos da extensão rural, que é auxiliar o nosso agricultor em todos os seus momentos, sejam nos momentos de alegria, com boa safra, sejam nos momentos de tristezas. Com os pedidos em mãos, o grupo preparou os kits, que contaram também com as doações da comunidade que já estavam disponíveis nos depósitos e ainda com o apoio do Centro de Referência de Assistência Social. Nosso município sempre muito solidário, a comunidade marauense sempre muito ativa nas campanhas que nós realizamos aqui no município e dessa vez não foi diferente, gerou uma sensibilidade muito grande da comunidade, local, das empresas, da sociedade civil, poder público, todos engajados nessa campanha para auxiliar os municípios que foram afetados. Uma ação muito bacana, te confesso que quando eu cheguei aqui, pude estar acompanhando em loco, né, essa mobilização da comunidade nos emociona, poder ver assim a forma carinhosa com que esse pessoal da comunidade aqui organizou os donativos, né, personalizados, o nome das famílias que irão receber, uma coisa muito afetiva, muito carinhosa, carregado aí de muita emoção também. Em toda a região e estado, estão acontecendo ações com o objetivo de minimizar as dificuldades enfrentadas pelas famílias. A comunidade vem se mobilizando e a Imater, que está presente então em todos os municípios, e especificamente nós da Regional de Passo Fundo, que temos 42 municípios, a gente vê um movimento, né, dos nossos colegas extensionistas do Rio de Campo, né, que querem fazer alguma coisa. Então, saiu vários movimentos de fabricação, de bolachas, de sanduíches, doce de leite, aqui mesmo no município fizeram doce de leite, mantas, né, para criança, toucas, né, e aí essa ação então que é mais específica aqui de Maral, que foi de colega para colega. A Imater vai fazer esse transporte e levar até a colega, e a colega faz então a distribuição lá em Arroio do Meio e Travesseiro. Nossa, eu chego a ficar muito emocionada de ver a mobilização e conversando aqui com as mulheres e com a comunidade que aderiu então à ideia, né, o quanto que elas se sentiram bem de estar fazendo uma ação para levar um pouquinho de conforto, de carinho para essas pessoas que perderam tudo, que estão precisando de todo tipo de apoio emocional, psicológico, financeiro, né, estão precisando de tudo. Então, assim, é para dizer para essas pessoas que a gente está junto, né, que não só o Rio Grande, mas todo o Brasil, até fora do Brasil, estão mandando ajuda e que a gente vai reconstruir esse estado, as famílias vão se reestabelecer. E o importante é cuidar um do outro e cuidar da vida, que o restante, o material, a gente vai conseguir, né, e vamos estar sempre presente na vida das pessoas do campo e da cidade. Cada item foi separado e embalado com muito carinho por todos que participaram. Muito bom para quem recebe, mas melhor ainda para quem pode ajudar. Ajudar que é uma emoção, eu fico muito emocionada, vou falar, que só de pensar que a gente pode ajudar a fazer um pouquinho, né, um pouquinho que a gente está fazendo vai fazer diferença para aquelas pessoas lá. E eu agradeço muito por ter essa oportunidade de fazer alguma coisinha. e envolveu toda a nossa comunidade quase. Ontem tinha um monte de mulheres aqui, mas era um monte de mulheres, todas elas ajudando, empacotando. A gente tentou fazer o melhor, não sei se saiu bem, mas a gente tentou fazer o melhor. Tomara que dê o certo. E que elas fiquem bem, que vai dar tudo certo. Com certeza amanhã e depois vai mudar tudo, tudo para elas também. A gente está rezando. Eu estou rezando toda noite para essas pessoas que precisam. Elas vão um dia ter a casa delas. Daí vão ter tudo o que elas perderam. Estou feliz por poder fazer alguma coisa. Que Deus abençoe e ilumine todo mundo. Um dia elas vão vir tomar no chimarrão para a gente. Um dia, quem sabe, nós que a Imater vamos fazer uma excursão lá. Conhecer esse lugar. Um dia nós vamos lá, a Imater, fazer uma excursão naquele lugar. E quem sabe, lá em dia elas vêm também aqui um dia. E a gente recebe elas de coração. As doações foram levadas pelo caminhão da instituição no dia 12 de junho e recebidas pelas famílias no dia 13. Estou presidente da Associação Rochobalme, no quilombo de Soroc. 23 crianças foram contempladas. A gente está muito feliz, muito agradecido mesmo. Muito obrigado pelas mulheres de Maraus aí, pela doação. A gente está muito feliz. Só gati teu mesmo. Olha, desegadão. Não. Força do grande!